De Bate Bola 4 Lins está no ar e o assunto de momento é o Botafogo. É, o Botafogo venceu o América por 3x1 com dois gols do Lucas e um do Lou Cabreau. Mas não conseguiu a classificação, hein? Brincadeira para a torcida alvinegra. Vinícius Faustino, o que você achou, o que você está achando dessa fase do Botafogo, hein? Antes de falar um pouco de analisar o Botafogo, olha, alguns dados curiosos, né? É pela primeira vez desde a Taça Guanabara de 2007 que o Botafogo não fica fora de uma semifinal de turno. Bem lembrado. E também depois de cinco anos o Botafogo não vai chegar a uma final de campeonato carioca. Olha que coisa, hein? Acabando aquela tradição alvinegra que estava, inclusive estavam dizendo que a rivalidade entre Flamengo e Botafogo estava superando a de Fla-Flu ou de Flamengo e Vasco. E aí agora a gente vê um Botafogo passando por uma crise dessa, no fundo do poço, assim. É aquela coisa que eu já disse no primeiro bloco. Queremos jogador, não tem peça de reposição. Parece que esse negócio de querer priorizar salário, priorizar salário atrasado, tudo bem. Priorizar, botar salário em dia, sanar dívidas, é legal. Mas, poxa, que tem ao menos um time competitivo em campo. Eu concordo com você, Vinícius. A política do bom, bonito e barato nem sempre dá certo, né? E, na verdade, o Botafogo não tem nem o bom, né? Quer dizer, tem alguns bons, mas não tem esses alguns bons. Não formam um time bom, né? Nem tampouco bonito. É, o futebol não é bonito mesmo. E, para os nossos padrões, não formam um time barato, né? Não é verdade. Mas, assim, diretoria querendo economizar, acaba economizando no bom futebol, né? E, assim, agora mudou de treinador, né? Um treinador que joga mais ofensivamente, né? Mas esse time aí é muito limitado para quem quer jogar ofensivamente. E é um pouco agressivo. E é muito pouco agressivo também. Olha, eu acho que a direita do Botafogo errou no planejamento para esse ano. Montou o time com muitos volantes. Tem no elenco, né? Pelo menos uns oito. Tem dois meias, né? Mas sendo o Fabrício também pode ser considerado um meia, né? Um jogador que veio com uma aposta. Acabou vendendo o Renato Cajá durante o campeonato. Está com o Michael Sol contundido desde o ano passado, que ninguém sabe quando volta, né? Eu acho que foi um erro de planejamento claro do time do Botafogo. Como até o Diniz falou, o Botafogo tem bons jogadores em algumas posições. Tem um excelente goleiro. Tem o Marcelo Matos, que é um ótimo volante também, que vem muito bem no Botafogo. Tem um belo centroavante também, que é o Loco Abreu. Mas tem uma defesa, eu acho, ajeitadinha. Eu acho que o grande problema do Botafogo continua sendo as laterais. Desde o ano passado a gente vem falando, né? O Lucas teve até uma boa apresentação nessa partida. Mas também os cegos insistem em colocar o Alessandro no lugar dele. É algo inacreditável. Eu espero que dessa vez o Lucas tome a posição do Alessandro, né? Fez uma ótima partida. Fez dois gols. O jogador mais acionado durante o jogo, né? E até também o que você falou, ficando fora depois de cinco finais consecutivas, né? E não ficava fora de um final de turno desde 2007. Eu concordo com você quando você disse que nos últimos anos vinha sendo a maior rivalidade do futebol carioca. A mais acirrada, acho que com jogos mais disputados. Tanto que das quatro finais, Botafogo e Flamengo, duas foram resolvidas nos pênaltis, né? Sempre jogos ali, nos detalhes. Olha, eu acho que é triste para a torcida botafoguense. Eu acho que o Botafogo precisa rever o seu planejamento para o ano para não passar perto no campeonato brasileiro. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno Ávila. O que ele achou do Caio Júnior ter escalado o Cidinho no meio de campo e o Guilherme na lateral esquerda? Dois meninos da base do Botafogo, né? Olha, eu gostei. O Cidinho, para mim, foi um dos melhores jogadores do time ontem. O jogador, uma boa promessa para o Botafogo. Trabalhando bem o futebol dele, ele pode render muito futebol, né? Mostrou que sabe jogar. O Guilherme ainda está, na minha opinião, um pouco verde. Então, acho que serve de experiência, assim, botar ele nos jogos. Apesar do Botafogo precisar da vitória, estava precisando da vitória no jogo de ontem, achei um pouco arriscado, mas valeu pela experiência. E o Botafogo precisa resgatar esse lance de estar lançando os jogadores, porque é o dos quatro do Rio que menos investe na base. Sim, e é um time com grande tradição em revelar jogadores para o futebol brasileiro, né? É, o Pedro, desculpa só me intrometer aqui na pergunta. É, eu acho que o Guilherme, ele ficou um pouco queimado, né? Porque ele entrou no jogo contra o Flamengo e ele não atuou bem. Eu acho que ele deve estar um pouco sentindo isso ainda. Seria uma audição na lateral esquerda? É, talvez, né? Tanto que teve aquela substituição incompreensível no intervalo, no intervalo da partida, o Caio Júnior tirou o Guilherme e botou o Lucas Zen. Muito esquisito. E o Lucas não tem, ele não é lateral, ele é volante. Sim. Assim, eu acho que quanto ao Cidinho, o Cidinho, ele é uma boa promessa. Pode, a gente pode avaliar bem esse jogador. Eu acho que o Cidinho, pelo menos nos jogos contra o Paraná, né? Foram os que eu acompanhei mais de perto, ele foi bem, né? E, enfim, o Cidinho tem o que melhorar ainda, claro, né? Está ainda nos seus primeiros jogos como profissional. O Guilherme é a mesma coisa, né? Agora, gente, o Caio Júnior tirou o Guilherme para colocar o Lucas Zen, né? E o Botafogo ficou Zen lateral? Já está Zen lateral há um pouquinho de tempo, porque o Márcio Azevedo também... Ele passou o Somália para aquela posição, né? Para fazer mais uma vez a lateral esquerda. E ele também tirou o Everton, que estava muito mal na partida, né? E entrou com o Bruno Thiago. O Bruno Thiago que entrou muito bem no jogo. E eu acho que foi o nome do jogo no segundo tempo. É, mas forçar o jogador a jogar com a característica que não é dele, botar ele de camisa 10, botar o Bruno Thiago de camisa 10, sendo que ele não é um camisa 10, ele joga mais ecoado. Acho um pouco arriscado. Ele era meia no time do Madureira, né? Antes de vir para o Botafogo. Ele no Botafogo começou a ser escalado como volante, mas ele é meia de origem. Coisas de Joel. É, coisas de Joel, como sempre. E vai lembrar também que esse elenco do Botafogo, torcedor botafoguense, foi todo montado pelo Joel Santana, tá? Isso. Se o Botafogo tem um meia no elenco, a grande culpa é do Joel Santana. E que comentaristas do Brasil inteiro continuam endeusando ele de uma forma que eu não entendo. Joel Santana tem bons trabalhos na carreira? Tem, mas ele é um treinador que acerta e que erra. E nessa passagem desse ano no Botafogo, ele errou e muito. É, mas a culpa não foi exclusiva dele, francamente. Mas grande parte. Grande parte da montagem do elenco é dele sim. Dele e da diretoria. Mas com certeza dele, porque a diretoria trouxe quem ele pediu. É Pedro Marques também, do contrário, a boa quase unanimidade da imprensa. E pra você, Bruno? Mas olha só, deixa eu só falar uma coisinha aqui. O Joel Santana sempre se caracterizou por quê? Montar times defensivos pra depois soltar os times para o ataque. Só que tem que dessa vez ele exagerou, né? Ele botou um meia só, entendeu? E assim, quer dizer, na verdade dois, né? Que tem o Michael Suel contundido e ninguém sabe quando volta, né? E como volta? E como volta. Pois é, parece que só volta em maio. Maio, durante o Campeonato Brasileiro. Complicado isso, né? E, na verdade, isso é muito difícil, né? Porque o que que acontece? O Botafogo estava, porque agora já não acontece mais tanto isso, dependendo demais das jogadas aéreas pro Louco Abreu. Isso é muito, muito complicado, porque os adversários marcam essa jogada com facilidade. É, eu concordo, concordo com você, Fernando. E, até como vocês falaram do Cidinho, só queria falar só uma coisa. Acho que o grande problema do Cidinho ainda é esse chassi dele de mariposa, né? Muito magrinho, né? Acho que o garoto não pesa nem um saco de cimento. É, ô Bruno, o que que você acha do Botafogo? A federação já falou que o Botafogo vai ter que disputar o troféu Carlos Alberto Torres, né? Porque ficou em terceiro lugar na Taça Rio. O que que você acha disso, né? E obrigando o Botafogo a disputar, né? O que que você acha? O que faz, hein? Você gostou dessa da mariposa, né? Puxa, isso é maldade. Agora, o Michael Suel também tem um chassizinho bem parecido, né? Tá mais gordinho, tá mais fortinho, você viu? Eu falo, parece que ele ganhou oito quilos de massa, né? Agora ele tá parecendo uma pessoa normal, né? Bem, mas aí respondendo a sua pergunta, acho que nada é mais justo, né? Se não se classificou, tem que disputar o que o outro time que fosse pequeno jogaria. Eu acho que é super justo. O Caio Júnior já falou que vai colocar o time de Júnior, né? Aí é com ele, se ele quer perder, o que ele faz com o time é com ele mesmo. Eu, pelo menos, concordo com ele. Não sei se idade alguma de desgastar o time, já vem numa sequência grande de campeonato. Eu acho que até o momento dele treinar o time, pra ele tentar colocar o time com a cara dele, porque até agora ele não teve tempo pra treinar. Foram o quê? Cinco, seis jogos em menos de vinte dias, né? E ainda tem um agravante, o horário do jogo. O horário do jogo. Os juniores estão muito mais acostumados a jogar nesse horário do que os próprios profissionais. Sim, e tem, ver também se realmente vai ser uma preliminar dos jogos ou se vai ser transferido pro Raulinho de Oliveira, né? Isso. Também tem esse problema. E até como a gente já falou, ele vai ter tempo pra treinar. Será que ele, com o tempo pra treinar agora, ele vai conseguir colocar... A gente vai poder ver o dedo do treinador nessa equipe, Vinícius? Olha, acho que a torcida do Botafogo espera que ele não tenha tanto tempo assim, né? Que o Botafogo ganhe, consiga passar de fase da Copa do Brasil contra o Havaí. Fazer um milagre na ressacada. Até porque, antes de ir te cortando aí, Pedro, a torcida gritou, né? Não é mole não, Copa do Brasil agora é obrigação. Ah, cobrança, né? Como tem todo clube grande. Fernando, o que você espera dessa partida do Botafogo contra o Havaí? É partida difícil pela ressacada. O Botafogo precisa não vencer, hein? 0x0 e 1x1 é a do Havaí. Olha, partida duríssima pro Botafogo. Duríssima, duríssima, duríssima. Olha, não espero vida fácil pro Botafogo lá dentro não, viu? Porque lá é um estádio pequeno, onde a torcida... Tudo bem, não fica tão próximo assim do campo, mas bota a pressão mesmo. A torcida do Havaí vai comparecer em grande número, com certeza, porque o Havaí vem numa fase boa. Conseguiu chegar à semifinal do Campeonato Catarinense, ao contrário do Botafogo, porque, como a gente falou, o Botafogo é o único grande que ficou fora, né? E, enfim... Olha, não espero vida fácil, não. Acho... Não sei, é complicado, viu? Porque o time do Havaí é enjoado, principalmente quando joga em casa. É, de joguinho é enjoado mesmo. Acho que o Botafogo vai ter muita dificuldade pra classificar. Olha, eu não tô muito confiante pra esse time alvinego, não. Mas, quem sabe, né? Confronto de clubes... Copa do Brasil é Copa do Brasil sempre. É, mata-mata, né? Vamos ver. É, e também, Vinícius, eu queria te fazer uma pergunta antes do nosso recado final. Claro. O torcedor do Botafogo ironizou o time do Vasco, né, em São Januário, durante a partida. E a direção do Vasco parece que ficou irritada e apagou a luz ali antes da torcida ir embora, né? É, atitudes de São Januário. Isso aí a gente já esperava. Isso aí parece que já tá... É um tipo de coisa que sempre acontece em São Januário. Não só em São Januário, no Camp Nou também aconteceu ano passado, quando a Inter eliminou o Barcelona da Champions League. Ah, é verdade. Aconteceu a mesma coisa. Isso acontece no mundo todo, é incrível. É, e também lá no... Em Portugal, né? Em Portugal, né? O Benfica também. Estado da Luz. Estado da Luz, é. Agora, indo pro nosso recado final. Bem, eu vou começar o nosso giro final falando o seguinte. Depois dessa apresentação do Lucas, que já vinha fazendo um bom campeonato, acho, desde o início, fez dois gols, foi a melhor saída de ataque pro Botafogo lá do Bruno Thiago. Será que o Alessandro vai voltar pra esse time? O Alessandro que, segundo o Twitter de Márcio Rosário, joga mal há quatro anos no Botafogo e continua na equipe. Ele jogou uma e foi mandado embora. O empresário dele é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Bruno Ávila, qual o seu recado final? Meu recado final vai pro Caio Júnior, que optou em botar o time de juniores, né? Pelo que diz aí nas notícias. Botou o juniores pra disputar a... Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres, exatamente. Desculpa aí a falha. E eu acho que ele foi bem. Na minha opinião, eu também botaria o time de juniores pra fazer time. Não é legal, não. É, complicado realmente. Fernando Diniz, seu recado final. Bom, meu recado final vai pra torcida do Botafogo, que tem que acreditar, sim, na Copa do Brasil. Tudo bem que a missão é difícil, é complicada, mas que dá pra classificar, dá. É, com certeza, tem que acreditar até o fim. Vinícius Faustino, seu recado final. Bom, meu recado final, o Louco Abreu falou numa entrevista pro Globo, nesse domingo, que tá escrevendo um livro sobre a passagem dele pelo Botafogo. Olha só, a diretoria tem que convencer o escritor pra não chegar no capítulo final tão cedo, não. Unicarioca, formação de verdade é a nossa parceira. www.youtube.com.br A comunicação está no ar.